O Primeiro-Ministro anunciou ontem medidas acrescidas de combate à pandemia, que no nosso país parece descontrolada com a resposta de saúde a atingir os limites da capacidade, conforme é reconhecido também pela Ministra da Tutela. Tendo o Governo, em 13 de janeiro, decidido manter as escolas abertas, esperavam-se do Conselho de Ministros Extraordinário, que reuniu ontem, medidas reforçadas de prevenção e segurança sanitária, tendo sido nesse sentido que a FENPROF decidiu lançar um abaixo-assinado dirigido ao Primeiro-Ministro. Como a FENPROF tem afirmado, e reiteramos esta nossa convicção, nada substitui o ensino presencial. Contudo, repetimos, na atual situação epidemiológica, impunham-se condições que o Governo não garantiu, nomeadamente, A confirmação da realização periódica de testes às comunidades escolares, o que não aconteceu, mas também de testes sempre que há situações de infecção declaradas e encontradas nas turmas. O anúncio da integração dos professores nos grupos prioritários para vacinação, mas, nas declarações de ontem do Sr. Primeiro-Ministro, não houve qualquer referência a esse facto. A efetiva proteção dos profissionais que integram grupo de risco, mas nada foi alterado, continuando a ser descortado o salário após 30 dias de faltas justificadas. O reforço de medidas de segurança sanitária nas escolas, de forma a garantir a efetiva proteção de toda a comunidade escolar, mas, sobre isso, nenhuma palavra. Ora, na declaração que fez ontem, 18 de janeiro, a única referência do Primeiro-Ministro às escolas, teve a ver com o reforço do policiamento no exterior, para evitar ajuntamentos. Para além disso, os governantes continuam a afirmar que a abertura das escolas não constitui problema para a saúde pública, mas essa afirmação é contrariada pela generalidade da comunidade científica, apenas se dividindo entre a necessidade de encerrar todas as escolas ou apenas o terceiro ciclo e o ensino secundário. Aliás, é estranho que os governantes tenham tanta certeza no que afirmam, mas rejeitem disponibilizar toda a informação de que disponhem e informação sobre o impacto da Covid-19 nas escolas, apesar da sentença do Tribunal Administrativo de Lisboa que os obriga a tal. Quer dizer que, sobre esta sentença, o prazo para recurso, por parte do Ministério da Educação, expirou ontem. Até hoje, à hora de almoço, os nossos advogados não tinham sido notificados de que tinha havido recurso, o que significa que, se não tiver havido recurso até ontem, hoje é o primeiro de 10 dias seguidos que o Ministério da Educação tem para disponibilizar a informação pretendida, ou seja, para disponibilizar a lista de escolas em que houve Covid-19 e os procedimentos que foram adotados. No primeiro período letivo, a FENPROF confirmou a existência de casos de Covid-19 em 1.077 escolas. Nestas duas primeiras semanas do segundo período, os casos de Covid-19 nas escolas, acompanhando o que se passa no país, estão a disparar, com inúmeros professores, trabalhadores não docentes e alunos infectados, muitos a cumprirem um período de quarentena ou de isolamento profilático. Há inúmeras turmas em trabalho remoto em todas as regiões do país. Só para terem uma ideia, ainda há pouco nos chegavam informações de escolas, como, por exemplo, o encerramento de todas as escolas em concelhos, como Moura, as escolas todas de Amareleja, como, por exemplo, o confinamento de 70 turmas no Conselho de Palmelas, como, por exemplo, no caso da Guarda, em 7 turmas em Figueira de Castelo Rodrigo, 2 em Sulurico, 3 em Gouveia, em Ceia também, e na própria Guarda, no agrupamento de escolas Afonso de Albuquerque, com turmas em quarentena, nas EB1, na EB2-3 e na própria secundária, uma situação que se repete por todo o país, o que significa que, neste momento, falar em universalização do ensino presencial é uma ficção, porque há inúmeros alunos, provavelmente milhares de alunos, neste momento, que estão em casa. Hoje, por exemplo, no canal televisivo, num programa que estava a ser transmitido, com o Telefonemas, se dava conta, também, de uma escola com 27 professores infectados e, portanto, a situação é esta, só para dar aqui alguns exemplos. Face à gravíssima situação epidemiológica que se está a viver, e eu recordo que, ainda há pouco, todos pudemos verificar mais um recorde negativo e triste de óbitos no nosso país, 218. Face à opinião consensual dos especialistas, epidemiologistas, virologistas, intensivistas, especialistas em saúde pública ou matemáticos, Aliás, ainda ontem, um membro do grupo de trabalho do Instituto Superior Técnico, que acompanha esta situação num canal televisivo, dizia que as projeções que tem este grupo do Instituto Superior Técnico foi que, com a manutenção das escolas abertas, o número de mortos será cerca de 10 mil acima daquilo que será a situação sem que as escolas estejam abertas. Portanto, face à opinião consensual dos especialistas e à inépcia do Governo para criar as condições indispensáveis ao ensino presencial em segurança, a FENPROF considera que, enquanto durar um confinamento que se pretende geral, as escolas não podem continuar a ser exceção e também deverão encerrar, contribuindo, desta forma, para travar e reverter o rumo da pandemia. Os números da pandemia em Portugal, tanto de infecções como de óbitos, assim o justificam. Por último, dizer que, apesar das promessas, o Governo pouco fez para superar as dificuldades identificadas durante o período em que as escolas encerraram e o ensino se desenvolveu à distância. Nós percebemos que foram identificados os problemas, foram prometidas soluções e chegámos agora, a este momento, e elas não estão criadas. Mas conscientes dos déficits que se irão agravar com o recurso ao ensino remoto, mesmo que seja uma situação excepcional e temporária, mesmo que seja durante um período de um mês, de 15 dias, não importa o período que for, nós sabemos, todos estamos conscientes, que há déficits que se irão agravar e há desigualdades que irão disparar. Mas os professores estarão disponíveis para procurar atenuar esses prejuízos. Haja vontade política do Governo para melhorar as condições e reforçar os recursos das escolas, o que é fundamental. Com esse reforço, até porque, e já agora um parênteses, não havendo reforço de recursos nas escolas, aquilo que está a acontecer é que muitos professores que estão nas escolas colocados para apoiar alunos que necessitam desse apoio acrescido, estão neste momento a ser desviados para substituir professores de quarentena, professores infectados, professores em julgamento, porque não há recursos para fazer, para dar essas respostas. E, portanto, eu diria que até aqueles que, sem pandemia, já que necessitavam de apoio, estão sem ele, precisamente por causa desta situação. Com esse reforço de recursos que o Governo tem que garantir, os problemas poderão ainda ser atenuados ou mesmo revertidos. Já em relação aos problemas de saúde pública e aos óbitos que todos estamos a assistir, as consequências são, obviamente, irreversíveis. E a questão é que, neste momento, seja qual for a posição que temos relativamente ao ensino à distância ou ao ensino presencial, o problema é que o país está mesmo à beira de uma enorme tragédia e cumpre também à escola fazer o que for possível para evitar que ela, de facto, aconteça. E, por isso, neste momento, e sem alterar a posição que temos sobre o ensino presencial e todas as vantagens que ele tem em relação a qualquer outro tipo de resposta, e conhecendo de nós as insuficiências que todos irão encontrar na resposta à distância, e, por isso, sabemos, neste momento estamos a viver um tempo muito perigoso em que a educação, o pior que podia acontecer à educação era sobreviver assente sobre o número de milhares de mortos porque não houve a capacidade para perceber que este não é o tempo normal.